Eu tenho fé, acredito que um dia vai chegar o tempo em que você vai olhar para trás. Se lembrará dos tempos difíceis, dos lugares terríveis onde você esteve, das batalhas que você travou, você se machucou, mas o Senhor, no seu tempo, vai te curar. Ficarão, na verdade, as cicatrizes, só que agora você não mais estará sentindo dor. Apenas vai se lembrar por essas marcas. De onde Deus te tirou, do que Ele fez por você, do que você venceu. Meu amigo, minha amiga, não desanima, não. A batalha agora está grande, mas Deus está com você. As armas do Senhor, o escudo dEle, estão nas suas mãos. Segue em frente, a vitória será sua. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto